Oi, oi, donas de casa! Hoje eu quero trazer pra vocês uma dica pra limpar janelas de vidro. Tem muitas janelas aí, então presta atenção. Hoje eu vou limpar as janelas de vidro aqui da minha cozinha, mas você pode limpar do banheiro, pode limpar inclusive box, utilizando a receitinha de hoje que vai ficar uma maravilha. Aqui eu tenho mais ou menos uns 250 ml de água e eu vou colocar um detergente neutro, tá, gente? Mas você pode utilizar aí qualquer detergente, tá bom? Vou colocar meio a olho uma quantidade aqui de duas colheres de sopa mais ou menos, tá bem? Depois de colocar detergente, vamos pro nosso segredinho, gente. Tem um segredo que ajuda a deixar aquele vidro que tá embaçado e sujo com carne de novo. E eu tenho certeza que tu tem aí na tua geladeira. Tô falando do vinagre de maçã. O vinagre de maçã, gente, ajuda a dar um brilho, remover sujeira e fazer com que sua janela fique novinha de novo. Vou colocar também meio a olho aqui, gente, a quantidade, mas você vai medir aí aproximadamente duas colheres de sopa do vinagre de maçã. E não, gente, não pode substituir pelo vinagre de álcool, tem que ser o vinagre de maçã. Como falei pra vocês, vou limpar hoje aqui as janelas de vidro da minha cozinha. Eu peguei um paninho velho, sabe, de limpeza e mergulhei dentro da receitinha. E ele ficou totalmente molhado pela receita e eu tô começando a limpar aqui, tá bom, gente? Lembrando, claro, óbvio, né, que tem que limpar de um lado e do outro. Então, já comecei passando o paninho desse lado e agora eu vou passar lá do outro lado também, que é a parte mais suja. Olha, gente, a parte de fora é a parte que fica mais suja, com certeza, e os motivos são óbvios, né? E aqui, gente, vamos limpando, pega aquela franela, pega aquele paninho velho que você costuma utilizar aí na hora da limpeza e vai passando, tá? Tanto de um lado quanto também do outro lado. Depois que você passou o paninho totalmente molhado com a receita, você não precisa jogar água, não, tá? O que você vai fazer? Vai pegar um paninho seco, tá? Um paninho seco e vai começar a passar. Não pode estar molhado, nem úmido, pega um paninho seco e passa. E aí já vai secar, gente, com aquele brilho, já vai secar limpinho, limpinho. E eu tenho certeza que é uma dica viciante pra você que tem janelas de vidro, olha só. E agora, já pra finalizar, vim aqui pro outro lado, gente, e já dá pra perceber que ficou bem limpinho com a nossa dica de hoje. Eu também uso muito essa receita pra limpar a box do banheiro, gente, porque limpa rápido, não deixa mancha, tira aquelas gorduras que ficam grudentas no box, sabe? Limpa tudo. Então não deixa de fazer aí na sua casa. Depois que fizer, compartilha também aí com as amigas que são dona de casa, tá? Beijo grande pra todo mundo. Vou ficando por aqui. Deixa eu te pedir um favor, comenta teu nome aqui nos comentários. Tchau, tchau!